Música Quando nós trocamos o primeiro olhar O meu coração pediu pra se apaixonar Igual o sol que nasce só Perdei o seu dia Quando nasce o meu amor Já te pertencia Se eu existisse, eu te vendaria As estrelas se eu pudesse, te daria Prometi a Deus que é o céu, vou te levar E vou gritar pro mundo ouvir Que sempre te amei, vou te amar Foi no primeiro olhar Que eu te consagrei o meu amor Nada vai nos separar Na alegria ou na dor O mundo não verá Nosso amor se acabará Logo no primeiro olhar Deus nos pensou Escrevi o seu nome, meu Nosso céu Pra sempre vou te amar Música Música Música